Hoje, em mais uma edição do Conhecer Angola, vamos ao local onde a província de Huila se despanha na província do Namib. Vamos conhecer as curvas da Serra da Leba, um dos grandes cartões postais de Angola, um dos símbolos máximos do turismo nacional. A estrada chama-se Estrada Nacional 280. Diz a lenda que o desfiladeiro da Serra da Leba tem o nome de uma mulher portuguesa que projetou e construiu a estrada e que morreu depois de vê-la no mesmo dia em que o projeto foi concluído. A Leba começou a ser construída na época colonial, no final dos anos de 1960. Ainda hoje, é a principal via de ligação entre a Huila e o Namib e é percorrida diariamente por muitos caminhões e autocarros. O melhor lugar para apreciar a serpente que desce o morro é o Miradouro da Leba, de onde se pode ver perfeitamente esta ação perfeita entre o homem e a natureza. Ícone do país, a Serra da Leba é ponto de união entre as terras altas e o mar, entre o Planalto e o deserto. Bye. Confiança no futuro. next de semana. Paz do monde. De onde foi 12 anos sempre passaram, não sa niños cobrou. A sua uitória do mundo eu soubesse, aingeram familiares, trabalhou muito Obrigado.